E aí pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, só que não, dessa vez o vídeo não é uma videoaula, e sim um vídeo onde eu vou colocar modos para vocês baixarem, são todos os modos que eu tenho disponível aqui no meu computador. E eu estou de PC novo, gente! E assim, ainda não passei tudo, ainda não configurei tudo certinho, mas o MMD está funcionando sem travar, graças a Deus. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só que lindo! Olha isso! Estou muito feliz, ganhei meu PC novo. E agora eu posso fazer meus trabalhos, olha isso, olha isso! Agora eu posso fazer meus trabalhos com muito mais facilidade. Vai demorar para eu fazer a videoaula de animação, mas não tem problema. É porque as aulas voltaram, eu estudo em uma escola de tempo integral, e não tenho muito tempo para ficar me divertindo, ou seja, fazer uma videoaula para vocês. Mas espero que vocês gostem dos modos que eu vou colocar aqui. Tem alguns que são mais ou menos, outros bonitos, e tem alguns que são de animes ou de algum vídeo que vocês já viram. E enfim, mas a maioria é vocaloide. Então, se vocês gostarem, eu vou deixar o link de download. Para os autores dos modos, eu não lembro de todos os autores. Alguns modos têm o nome do autor na pasta, mas a maioria não tem. E também não lembro. Se eu não me engano, todos têm o autor na informação. Quando a gente abre o model, que aparece isso aqui, aí geralmente vem aqui, olha. O nome do autor, porque ele sempre coloca a informação. Então, quem for autor de algum model e não tiver o nome na pasta, ou então não colocar o nome no vídeo, por favor, comente que aí eu coloco na descrição. Eu dedico os direitos autorais totalmente para os autores dos models. Não tem nenhum model meu, eu não fiz nenhum model. A não ser o meu próprio, né? E só um model que eu editei, era um model do Gakupo. Se eu não me engano, foi uma pessoa do DeviantArt que fez, Dark, o Angel, a Tena, se eu não me engano. E eu editei e fiz ele em modo Darkness. Porque eu pretendo fazer um vídeo de uma música de rock, e eu quero colocar o Gakupo mais de um estilo mais obscuro. Enfim, então espero que gostem. E aproveite o meio do vídeo. Quando eu puder, eu vou postar vídeo-aula de animação. E... É isso. Eu vou postar vídeo-aula de animação. E... E... Amém. 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 Amém.